Um prazer estarmos aqui esta noite. Muito obrigado a todos. Esta próxima música queremos que tenham conosco. Mas Chico, agora é a nossa vez. Queremos ver essas mãos assim, esses corações assim. Esta noite queríamos dedicá-la a alguém especial aqui à frente. Que é só a música, por nossa vez. Obrigado. Obrigado.